Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Olha a cara que tá me a meter 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 Vou chorar O Bruno não gosta de gozo Podem se unir que eu sou teimoso Em termos de calma eu sou incrível Mas pra quem me atende eu sou terrível Cheguei num momento oportuno Sinto um novo hito meus alunos Cheguei num momento oportuno Sinto um novo hito meus alunos Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Olha a cara que tá me a meter Curta amigo a vida